Vai ter placar, voltamos com o placar, porque agora são quatro rounds né, voltamos com a nossa dinâmica. Ó, vamos jogar o show de eliminação, que é o knockout, servidor América do Sul, vou até confirmar, perfeito, contagem lá no Discord, para quem for sniper. Boa sorte, e valendo, bora Jéssica. Ops. Ah, como assim, véi? Aí. Meu controle assumiu. Ah. Vizíris está na mesma, boa Vizíris. Caramba, o meu controle assumiu. Nossa, está muito louco. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que chama? É uma overlay do Windows. Se eu estou usando o controle, ele está bagunçando tudo. É. Ah, é o Xbox Game Bar. É isso aqui, olha. Isso. Aê, Lunine! Bora de falgaz, Lunine! Olha o mapa que já começa, hein, Luísa. Acho que eu perdi ainda. Nem caí na mesma fase e morri em cinco segundos. Que isso que... Cara, meu Spotify está... É o meu Spotify. Caramba, tem alguma coisa errada! Vou ter que desligar e ligar o controle de novo. Ele está... Nossa, está muito estranho. Aconteceu alguma coisa. Olha isso! Nossa, velho! Não vai dar depois de jogar no controle ali. O que é isso? Controle do céu Você trollou agora, hein? E aí, Léo? Como é que vai? Boa sorte, hein? Bora lá. The Junkbox Aparaculacurmanly Yes, o Freak Slam I am double-checking my controller And works pretty well Pretty good Or not Yeah, yeah This work is in Howdry Ok Não Nossa Aparaculacurmanly Meu Deus do céu, quase que eu fico. É agora que eu quero ver, finaleira, tem chance de vir final criativa, templo perdido. Vamos visualizar o caminho, já sei onde que vai abrir, confia no telinha, vai vendo. Quer ver o bug agora, né? Acho que ninguém vai fazer. Oh meu Deus, bora! Nossa, já acharam o caminho já, sem chance. Nossa, sem chance. Ganhou, Léo! Foi você? Aí é GG, hein? O que é isso, velho? Achou o caminho, GG. Sem chances. Boa! Vamos para a próxima. Eu estou fazendo contagem lá no Discord. Se quiser sniper, fica à vontade. Outra exclamação jogar. Vou lá para o Discord. Contagem. Boa sorte. E... Valendo! Valeu, Marilinha! Agora eu fiquei na dúvida, será que cinco não vai ser muito? Acho que não, né? Apesar que está rápido. Fiquei agora na dúvida. Pode fazer do jeito que você quiser, Marilinha. O que você achar melhor. Porque dependendo do mapa, né? Já vou ser eliminado de cara. Faz sentido. Meu Deus. É agora que eu fico. 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 Nossa, na misericórdia da misericórdia. Caramba, não tá fácil não, hein, Nia? Esse foi com muita emoção, Viziris. Muita emoção. Quase que eu fiquei aqui, de verdade. Não consegui ficar perto da luz nem um pouquinho. Achei que era o Marcola jogando aqui. Ele que usa essa skin da luta. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Fui reagir e caiu. Esses emotes são perigosos, viziris de usar. Fui reagir e caiu. Fui reagir e caiu. Nossa, eu devia ter continuado. Fiquei com medo. Fui reagir. Fui reagir e caiu. Fui reagir e caiu. Fui reagir. Fui reagir. Fui reagir e caiu. Fui reagir e caiu. Fui reagir e caiu. Fui reagir. 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 Tchau. Ah, o mirtilho, cara, me empurrou para o buraco, meu Deus do céu, que F, mano do céu, aí a sabotagem. Ah, Bob, o primeiro passo é resgatar a recompensa durante as reprises, que chama Adicionar Epic Games, aí você vai ganhar o cargo de squad. Eu vou chamar a moderação, dou preferência para a moderação, se não completar eu libero a vaga para quem tiver o cargo de squad. Vamos lá, hein, agora é a batalha da live, Marilinha vs Atrox. Ah, agora que eu quero ver! Cuidado, que eu tomei um mirtilho assim, ó, e caí. Me jogou para o lado, véi. Que mó triste. Dá para empatar? Quanto que é o tempo desse mapa? Só desviar, então. Ó, isso aí que é o perigo, cuidado com o mirtilho. É o mais fofarrão. Nossa, a velocidade que aquela laranja passou. Aí, ó, foi esse mirtilho aí, Marilinha, que passou nessa frente que me eliminou. Nossa, a milancia, véi. Ai, eu avisei ainda. Eita, que esse mirtilho... Eita, que esse mirtilho... Eita, Marilinha! O quê? O mirtilho fanfarrão fez outra vítima. Foi igualzinho aconteceu comigo. Tava um monte de boa, esse mirtilho veio e me levou para o lado. Ah, não. GG, Atrox. GG, Atrox. Primeira vitória aí do placar, hein? Nossa, mano. Então, Marilinha, eu não sei qual que é o tempo desse mapa, mas possivelmente, dependendo da duração, daria sim para empatar. Acho que vocês fizeram certo. Mas eu só não sei o tempo. Então vamos lá, hein? Todo mundo com o pronto aí, nos outros squads, que eu já vou fazer a contagem. Boa sorte! E... Valendo! Aê, vizinhos! Ele está bom no Snipe, Invisiris. É assim que se faz. Já a Jéssica foi de F. Acai, Loro! Acai! 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 Ai, Loro! Vai, Loro! Tchau! O mapa BR sobreviveu evitando a lama até o tempo acabar. Vou fazer até as 5 da tarde hoje. Vou fazer um pouquinho a mais, Luísa. Só porque vocês me ajudaram na gameplay dos outros games lá, aí eu dou uma estendida aqui um pouquinho no Fall Guys, para recompensar. Ah, eu vou aprontar. Ah, ainda bem que é aqui. E aí, Marilinha. Já aprontou. Ah, como assim? Você viu o que eu vi? Ah, eu vou aprontar. Interessante esse mapa, mas eu quero jogar mais vezes antes de eu voltar. Subatão. Falar nisso, eu vou ter que trazer as lives durante a semana urgente. Você foi desconectado. Oi, convidado especial. Como é que vai? Beleza? Nossa. Nossa, aí, Mari. Sortuda, hein? Nossa. Mas é sortuda demais, hein? Isso aí tá com cara de raquilinha, hein? Só porque ela falou assim, peraí, eu quero jogar de novo. Vou derrubar todo mundo. Eu fui lá e derrubou. Suspeito. Suspeito. Eee, convidado especial. Trupicou no fio aí, ó. Então, vamos lá. Olha que chance. Vizires, que também... Sem não, hein, Vizires. Tá suspeita você também. Complut de sabotagem, hein? Contagem pra quem foi zinipar. Boa sorte. E valeu. Começa a desconfiar. De que aqui é uma espécie de complô de sabotagem. Concordo plenamente com você, Luisa. Um cara de raquilinha, isso aí. Foi só ela ser eliminada ali? Ah, não falou nada, não. Aí foi lá e puxou o fio. Aí, a Vizires confessou. Foi a Vizires. E aí, Jay? Como é que vai você? Tudo beleza? Boa tarde. Bora, Mari. Derrubando o servidor do Fall Guys, sua fanfarrona. Eu acho, hein, Vizires. Que mapa bom que a gente jogou aquele dia, hein, Jay? No criativo, antes daquele do de basquete. Mapa mó bom. E eu tava jogando assim, nossa, queria que alguém visse esse mapa, né, que eu tô jogando. Aí eu fui lá e te achei. Ou você me achou. Vou refazer a contagem. Aparentemente... Deu ruim. Voltem aí pra quem foi sniper. E aí? E aí? Todos com prontos do Snipe. Boa sorte. E... valendo os mapas de sobrevivências bons só estão acumulando na lista isso é bom, hein nossa, tem muito mapa bond nossa, tá uma coisa que eu gostei dessa atualização é que chegar cansado do trabalho e jogar o criativo é a melhor coisa que existe tem uns de corridas temáticos assim que, meu Deus, só mapa bom nossa, eu nasci dentro de uma juba não, uma juba nasceu dentro de mim meu Deus o que aconteceu aqui, cara tô gostando de jogar o criativo também não é gostosinho, Nia? eu chego do trabalho eu falo, nossa, agora eu vou poder curtir o Fall Guys sem aquela pressão, né, de jogar bem ter que ganhar toda aquela questão, né aí eu fico lá, explorando, curtindo os mapas faço as diárias muito bom e é isso comigo tem caído pouco esses aí de Overboard comigo cai muito de corrida ah, você é pra lá, Luís essa fofarrona vem não, hein vem não Nossa, Diego, sabe um mapa que eu curti muito, que é muito difícil eu gostar, ou na verdade por conta que os mapas não funcionam bem, é os de bolinha, cara. Eu joguei um de bolinha que eu nem lembro mais como é que era, mas ele funciona tão bem que eu curti. De teleporte, esse de teleporte eu não peguei também não. Eu tô pensando assim, essa semana eu trago à noite a Subatom jogando os mapas criativos. Que aí eu faço uma live mais tranquilinha e tal, vou pagando a Subatom com o Fall Guys. Nossa, é horrível, ô Nia. Pior que quando eu seguro assim, é difícil recuperar a posição. Como é que é os mapas de teleporte? Ah, já sei. Já, já, acho que eu sei como é que é. Eles colocam... Eles colocam o piso que é, elimina, né? Entre aspas, elimina. E te volta pro checkpoint, é isso? Ou não tem nada a ver? Sério, Uski? Cara, pra mim não peguei nenhuma desse. Acho que estão querendo vender esse pra você, hein? Uma coisa que eu aprendi, Nia, igual nesses mapas aí de final, é... Você fica longe. Se você ver que a Jujuba vai perto de você, você já liga o alerta. É porque vai segurar. Aí eu tenho jogado muito mapa assim, Nia, nesse estilo, ó. No meio criativo, eu tô caindo bastante mapa desse jeito. O que é isso? 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 Não deixa ficar lugar. Cadê tudo bem? Não faz barulho, Luiza? Eu não sou maluco? Proce que eu vou fazer? Agora, mano, e só foi mudar de posição, você acredita? Sabe qual que é essa câmera? É uma Logitech C920, eu paguei R$180 quando eu comprei na época. Ela é Full HD. Mas eu acredito que deve ter dado essa impressão que você tá falando, deve ser por conta da iluminação, cara, a iluminação faz muita diferença. Nossa, o mapa é tão bom que acaba tão rápido. Então valeu a pena ter mudado a posição da câmera, o Gustavo? Boa, Luísa. Era sua vaga. Ah, fica tranquilo, Gustavo. Deu tudo certo, meu amigo. Eu até peço desculpa de ficar incomodando vocês aí com essas campanhas, mas é que elas... Nossa, elas ajudam demais no canal. Aí eu mando pra todo mundo lá, enchendo, incomodando vocês. Ok, com o dinheiro eu reabasteço a loja, eu guardo pra fazer upgrade no PC. Um upgrade que eu tenho que fazer futuramente é a placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo desde 2018, a mesma. Seis anos já. É muito boa, eu gosto muito dela ainda, funciona bem. Só que ela já tá ficando ultrapassada pros jogos mais recentes, né? É uma GTX 1080. Mas ainda funciona muito bem. Aí você vai pesquisar a placa boa pra comprar, é seis mil, oito mil reais. Aí você fala, misericórdia, não dá não. E eu gosto de comprar, geralmente, placa... Vamos falar assim, a... Não a melhor das melhores, mas uma muito boa. Pra não ter que trocar. Tão recente, tipo... Igual essa que eu comprei em 2018. Lembro que ela era top na época. Era uma das placas mais desejadas. E não é à toa, porque ela é muito boa. Só que aí, né? Com o passar do tempo, os jogos ficando mais exigentes. Você me lembra de... Eu vou tentar lembrar pra gente fazer essa. A gente olha... Obrigado, Gustavo. Eu falo, nossa, olha aí, eu tô rando a paciência da comunidade com isso aqui. Mas é por uma boa causa. O dinheiro que entra, eu tenho um cofrinho, eu vou guardando lá. Aí, por exemplo, se eu precisar fazer algum upgrade, alguma coisa, eu já tenho o dinheiro guardado. Um monitor queima, por exemplo. Vai ter, Jeremias. Pode. Vai liberar uma vaga. Aí você entra. Vai liberar uma vaga. Você não gosta, né, Luisa? De jogar criativo. Porque o criativo, ele causa o efeito oposto. Você fica, caramba, eu quero ver o próximo. É muito bom. Aí eu tô pensando em trazer durante a semana à noite. Aí se você animar, vem jogar comigo. Tem gostado? Olha que da hora. Então a gente joga. Não sei como é que vai ser a noite aí pra você, mas o nosso batom, eu tô pensando em fazer os criativos. Tá muito legal. Eu, assim, eu sou apaixonado pelo eliminação, né? O show solo, o show principal. Mas o criativo tá sendo muito bom. O show solo, o show solo, o show solo, o show principal. Ah, não. A do meio. Ah, eu não acredito. Aê, Davi Ziegge. É assim que se faz. Poxa, Marcola. Tem que acreditar, cara, que a do meio vai abrir. Ela tem aberto com uma certa frequência. Nossa, eu não acredito. Eu também nunca imagino que ela vai abrir, ainda mais comigo. E vai lá e abre. É uma fofarrona mesmo. Bora lá, contagem. Boa sorte. Vamos lá, Paulo. Você que vai comandar aí. Alidô! Quanto tempo eu não jogo com o Jeremias aqui no Squad em Jeremias? Até... É, eu ia falar isso. Talvez até anos. Se você está jogando o criativo, vou ver se essa semana eu entrar ao vivo durante a semana à noite para jogar o criativo com vocês. Desculpa. Somente criativo. Então você vai gostar das lives durante a semana. Meu Deus. Estou começando a acostumar com essa rodinha dos emurtis. No começo eu achei muito ruim. Não vou mentir, não. Mas agora estou começando a assimilar ela. Você viu, Luísa? As coisas não acontecem por acaso, né? Jeremias que é um grande amigo. Jeremias já fez muito por mim. Sou muito grato, inclusive, Jeremias, pelas compartilhadas que você me fez ela dar conta. Poxa, então, na época não tinha re... Tinha re-ran? Eu acho que não tinha, né? Mas sabe por que eu coloco esses pontos assim, Jeremias? É só para fazer um filtro, cara, de verdade. Porque assim, ó... Tem muita gente que chega do nada. Ou chamar eu aí, não sei o quê. Porque aí a pessoa joga uma vez e some, cara. Tipo, ou ela joga para atrapalhar e some. E aí, para que isso não venha a acontecer, aí eu coloco uma... Tipo, isso. Porque aí a pessoa que quer atrapalhar, ela não vai ficar farmando. Tipo, ela não vai meio que perder o tempo, vamos dizer assim. Nossa, Trox. Nossa, achei que eu ia cair no buraco! É, e outra coisa, a do resgate. É que é uma coisa que eu fico muito... Que me deixa, assim, muito com peso na consciência. É de chamar uma pessoa e esquecer da outra. Por exemplo, você pediu para jogar. Só que aí alguém pediu antes. E aí eu olho no momento com esse monte de coisa que vai acontecendo durante a live, eu esqueci. E aí eu te chamo. Aí a pessoa vai ficar triste comigo. Falou, nossa, beleza. O Telinha não quis jogar comigo, mas quis jogar com o Jeremias. Aí, tipo, não quero que isso aconteça. Aí o que eu falei? Vou fazer o Vaga Garantido. O primeiro que resgatar ali, eu tiro meio que das minhas costas, né? Esse problema que pode acontecer. E aí todo mundo fica com a mesma chance, igual. Aí uma forma de recompensar a moderação também foi sempre chamar eles, né? Porque, coitados, eles, tipo, jogam, mas ficam com o compromisso de de querendo ou não ter um trabalho além do jogo, que é olhar o chat, é organizar as coisas da live, ajudar o streamer e tudo mais. Querendo ou não, é uma... Eles não ficam 100% divertindo. Eu falei, ah, então eles vão ter essa prioridade. É uma forma de demonstrar também que eu aprecio o trabalho deles. E recompensa, né? É uma forma de tentar recompensar. É, é verdade. Você estava viajando bastante, Jeremias. Cara, mas que bom... Eita! Eita, Dovizinho! Eita! Não vi o que aconteceu, mas eu estou rindo. Deve ter sido uma barbaridade. Não, sem mod, impossível o Gustavo fazer live. Ainda mais live e family friendly, igual eu faço. Porque você pode perceber, o chat, cara, aqui é 100% family friendly. Tipo, ele está no nível máximo de proteção. E tem a moderação ainda. E também tem o próprio exemplo, né? Se você dá exemplo, você evita de muita coisa acontecer. Por exemplo, eu falo, ó, que não pode falar palavrão. Aí eu vou lá e falo palavrão, ué? Aí não faz sentido, né? Então, você dá o exemplo para que as pessoas possam seguir. Eu segurei o analógico o máximo para trás, mas foi como se... Nossa! Aí é F, Dovizinho. Vamos fazer mais uma de... O que você acha? Aí a gente testa o mapa. Eu estou devendo... Eu estou devendo aqui para o chat. Eles jogaram comigo dois jogos antes do Fall Guys. Vou fazer uma... Uma saideira dessa e a gente testa esse mapa. Pode ser? Ah, eu fico feliz, Jeremias. Foi o caminho mais... Vamos dizer assim, mais justo que eu tentei encontrar, né? Sobre isso. Aí eu fico pensando nos mods, né? Imagina o que eles devem sentir no sentido assim. Poxa, eu modelo a live do Telinha e aí tem dia que eu não vou conseguir jogar. E outra, a... A moderação da live aqui, cara, eu fico até emocionado porque eles estão em todas as lives. Todas. Fica comigo até do começo ao final. Isso aí não... Não tem preço, cara. Dá vontade até de chorar, de emoção, porque realmente é muito importante. A moderação aqui do canal é... Meu Deus do céu. É o que faz a live acontecer também. O que é o canal sem moderação? E é gostoso você saber, nossa, eu vou fazer live. Por exemplo, a Marilinha vai vir jogar, o Davizinho vai vir jogar, a Luísa vai vir jogar. Que legal, não vou estar sozinho, né? É muito gostoso isso. Ah, é uma família. Eu considero uma família, vamos dizer assim. Quantas vezes lá no trabalho eu não penso, nossa, chega logo o final de semana, quero jogar. Quero ver os meninos lá da live. Dá uma risada. Fica imaginando quem que vai aprontar também, eu já fico rindo. É muito bom, cara. Acho que a recompensa de ser streamer e uma das recompensas é essa. Ter uma comunidade. calma aqui, eu já vou ver essa mensagem de Anho e do Marcola. E aí? Tá muito rápido aqui. E aí? Era para a Amarilinha estar aqui, né, sua Fufarrona? Sua final favorita, ó. Mané! É o nick dele! Mané, véi! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Vai, Mané! Tinha que ser o Mané! Misericórdia! Ai! Perdi. Meu Deus! Opa! Opa! É! Perdi! Telinha, telinha É, Atrox, GG, mano Culpa do mané, ó Misericórdia Eita, nós Vou voltar aqui pra pegar a mensagem de vocês Tava difícil de ler ali, com a velocidade que estava Já faça a contagem, rapidão Telinha, é impressão minha ou esse slime tá mais escorregadinho? Eu não consigo ficar parado Como assim? Você fala, ah, o slime de dar o peixinho e deslizar, é isso? Eu não percebi, já Que nem eu, fiquei passando vergonha com o telinha Ah, que passando vergonha o quê, Marcola? A gente tava se divertindo Eu fico um pouco triste quando eu sei que vou perder a live Sério? Ô Luísa Olha aí, que legal saber disso Eu também fico triste quando eu não faço live Sabe quando, às vezes eu não consigo fazer porque eu fico Ou ruim, ou não acordo legal Fico triste, eu fico pensando em vocês De verdade Telinha, quem vai aprontar é fácil É a Jennifer, saudade da Jennifer aqui aprontando, né? É uma fofarrona Vamos lá de contagem Boa sorte pra quem foi Zinaipá Depois a gente vai testar um mapa É... que o Jesse separou aí do criativo Valendo! Passou não, Marcola? Que isso? Tava me divertindo lá com você Aí, Jean, a Jessica percebeu Tá mais deslizante Nossa, agora que eu percebi Que o Jeremias tá de bandeira do Brasil Sou péssimo pra reparar essas coisas Então, Marcola Na minha câmera você pulou no invisível, cara De verdade Eu tava te assistindo Você pulou, tipo, no invisível Não tinha nada lá Você pulou e tava no invisível Aí eu falei Nossa, entendi Foi nada O Marcola tá prontando, véi Boa, João Pedro Boa, Vizires Bom Snipe, hein? Depois fica aí Que a gente vai ver o mapa do Die O do Die não, né? O Die separou Nossa, ainda bem que eles voltaram Com quatro rounds Tava muito meme com três, na boa Já pararam pra pensar Quantas vezes você já jogou esse mapa? Já pararam pra pensar? Será que chega a milhares de vezes Ou centenas de vezes? Deve chegar a milhares, né? E aí É a Tese 17 Mas na verdade Não vai ser até as 17 mais Vai ser essa aqui E mais uma Fockew Vai passar pra nós Milhares, né, Jeremias? Pior que eu tava gostando de três Ao invés de seis Sete Quatro tá ok É O quatro O quatro pra mim Ficou bom Ficou ótimo Vai Não, ficou bom Quatro, cinco Era ótimo Quatro é bom Três é meme Falando por mim, né? Sete meme Seis também é meme Que isso Que sortudo, hein? Cinco Voltou ao original Eu acho que assim ficou ótimo Tá? Muito bom Com três Assim, ó Tô dando Tô dando Meia impressão Com três Ficou muito Sei lá Ficou muito Nada a ver Se jogar Já tá na final Meio que você perdia A vontade Assim Tipo Nossa Mas já é final Como assim? É como se a final Não tivesse mais valor Mas tá bom O quatro Assim tá bom Mais dinâmico Bom que quem perde Não tem que esperar Muito Meu Deus Era só o que me faltava Caí ali Vizires Nossa Vizires No último Segundo Concordo plenamente Com você Jean Esses mapas Igual a gente jogou Esse por exemplo É muito parado Cara Demorado também Eu acho que eles precisam De rework Às vezes Ser um pouco Menor Ou acabar O chão Mais rápido Eu concordo Exatamente Com o que você falou Boas Jeremias Bora pra final Você fala Shows no sentido De Aqueles Que apareciam Toda semana Da vizinha Ah tá Tá É Então Vamos torcer Pra que Por exemplo Semana que vem A Midiotonic Fala Colocamos mais Cinco mapas Do criativo Que seja Dos criativos Vai Até um determinado Momento Ter Ter Sem Mapas Nesse estilo Assim Ó Bão 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 Aí fica legal Esse por exemplo Aqui ó Perfeito O mapa De se jogar Mesmo No show solo Só que aí Tinha que ter Uns 20 Desse Não 20 é pouco Uns 50 Desse Só de corrida Tem muito Balã Muito mapa De bola Detonante Tem E não é Tão Gostoso De jogar Igual Os de corrida Aí ó Tá Tá Resolvido O problema O Di Foi Sorte O Di Foi Sorte Por conta Das finais Né O Di Aí ó Igual Você falou Tá Tendo Muito Mapa De Bola Detonante Ah Não Seja Palhaço Olha o tamanho Desse Hino Meu Deus Cuidado Jéssica Joaquito Então Por que Esse é menor E ele é mais dinâmico Menor É mais dinâmico E acaba rápido O chão O segredo Desses mapas É isso Ser pequeno Dinâmico Com muita coisa acontecendo Que aí ele fica interessante Sim Sim o João Pedro O Jeremias Então Dark Teve uma atualização No Fall Guys Que agora Eles estão colocando Os mapas Criados Pela comunidade Então mudou Quase tudo Os mapas Isso aqui por exemplo É uma final Telinha Dormiu O gelo fino Da chupi Vem Bicho mudou Bastante O Dark Mudou A mecânica E os mapas O Davizinho Estava invisível Mas eu vi Você aprontando O Passive Falso Genérico Também Ó Ó Nossa Nossa GG Jeremias F Marilinha Ó A comemoração Dele Vai longe Jeremias Tava com muito Mais Cezago Não tinha como Mas Foi boa Atentativa Aí ó A gente pegou Com quatro E uma final Cinco Rounds GG Jeremias Parabéns Aí É Verdade É O Davizinho Tem isso Também Vou criar Tá por aí De Vamos ver Esse mapa Que você É com a mecânica De sobreviver De Teleporte Nossa É Tchinchorém Terorém Tchororém Aroró Aí Boa Só Ah não Só falta Acontecer A mesma Coisa Foi que Nego Chaves Os balões Caí Pra cima Toma Aqui Seu Balão Tô com medo Agora Do começo Do mapa Agora Vai Aê Finalmente Ó Aí é F Calma Calma aí Eu vou tentar Ajudar Vocês Ih Não consigo Voltar Não consigo Voltar Pra ajudar Tô achando Que não vai Adiantar Eu Voltar Ele De novo Deve Tá Bugando Porque Tá Entrando Muitas Jujuba Será Alguém Quer Criar Sem Ser Eu Mas O mapa É Bem Legal Tenta 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 Apertar O botão De opções E dar Reset Ele volta Pra esse Aqui Não dá Nossa Mas a mecânica Dele é Muito Boa Ele é Ele é curtinho Também Ele é mais Pra mostrar Isso aqui A mecânica Do Do Checkpoint Muito Legal Mesmo Ai É Isso O mapa Muito Legal Mesmo Muito Legal Realmente Eu não tinha Pego O mapa Com essa Dinâmica Não É Literalmente Checkpoint Pegou Checkpoint Interessante Gostei Só queria Entender O que Aconteceu Com vocês Que não Não estava Conseguindo Mexer É Uma mecânica De teleporte O Jeremias Muito Dez Muito Genial É Mas o Falgaz Já Tinha Isso Que Era Aqueles Portais Só Que Agora Eles Conseguiram Implementar Isso No Criativo Usando Ali Tem Uma Lama Não É Isso De Mapa Muito Bom É Do Próprio Jogo Jeremias Acho Que É Uma Lama Que Quando você Encosta Nessa Parente Tem Uma Lama Aí Ele Te Teleporta Não sei Como Por algum Lugar Que ele Quer Mapa Muito Bom Coisa De Asiático Né Inteligente Esses Cara É Muito Inteligente Mesmo Bom Eu Vou Tem Andares Né Tem Tem Verdade Ó Tem Dois Lugares Também Pra Classificar Não tinha Percebido Axwell Ah Entendeu O boneco Caindo Aí Entendeu Faz Todo Sentido Agora Nossa Mas É Pra Pensar Nisso Aqui Pra Montar O Level Design Não Deve Ser Fácil Muito Criativo Manda O Outro Aí Às Vem Dá Bom A Gente Tenta Criar Outro Aí A Gente Vai Até Cinco E Meia Vai Vamos Lá Aí Isso aí É A saideira Hein Algo Eu testo Convidado Mas Se você não se importar Pode ser na próxima live De verdade Você me lembra Eu testo Eu tinha que ter terminado Cinco horas Eu tô Eu tô Indo pra Quatro horas De live Já Seus São Farrões Tem que Descansar Também Mapa Bom Dia Mapa Bom Não Não Tinha Caído No No De Teleporte Tão Bom Assim Realmente Vamos ver Cosmic Maihen Survive And Parkour Over The Upcoming Platforms The Longest Tem Map Will Jet Vicioso Tem Longer It Goes Avoid Te Screen To Win The Best Ingrish Bora Espero que vocês consigam jogar Nossa Pela print Parece ser interessante Tem que correr Tem que correr Tem que correr Correr pra onde Meu Deus Pra onde Ai meu Deus Ah A gente Entendeu Corre Caramba Que Da Hora Nossa Que mapa 10 Veio Nossa Esse mapa É muito Bom De novo De novo De novo Boa Boa Atrox Caramba Que mapa Buu Eita Que aprontou Ali Me Nossa, é muito bom. Eu só não entendi como é que a Jéssica perdeu tão rápido assim, Jéssica. O que você aprontou? Nossa, como que não está no show solo como uma final isso de... Como que ainda não está? Você é louco. Vamos lá, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Saideira da saideira, Axel. Agora vai! Nossa, o mapa é muito bom, cara. Ah, trocas. Tu falou corre. Eu pensava que era para atravessar a parede. Misericórdia. Não, não, não. Não! Não! Olha esse mapa, velho. Você é maluco. Que coisa mais bem feita. Ah! 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 Que meme, velho! Muito bom, mano! Amei também, Axel. Cara, que mapa 10! Isso aqui é a final de show solo. Não tem como. A gente vai ver esse mapa no show solo. Tenho certeza. Lá passam todas as minhas fichas. Melhor mecânica que eu já vi dessa rotação de objetos. Ah! Boa, Davizinho! Não, agora não tem que ir. Senão a gente vai ficar aqui para sempre, velho. Oh, muito bom, muito bom. Não, esse aqui é nota 10, velho. Esse é muito bom, esse é muito bom. De verdade, esse é muito bom. Vocês são farrões, hein? Só me enrolando. Muito bom mesmo. Quem que tem dinheiro para comprar tudo isso aqui da loja, gente? Meu Deus! Olha aí, só a skin da hora. Você é louco. Esse aqui é muito ruim.